Um adolescente em atitude suspeita, segundo a polícia, pelas ruas do bairro Turmalina e governador Valadares, ele foi detido pela polícia militar. Aí os militares realizavam um patrulhamento quando receberam denúncias de que uma movimentação estranha relacionada ao tráfico de drogas estaria acontecendo. A importância do 181, né? Da participação da comunidade, através do 190. O sargento Júnior Silva, ele participou da ocorrência e vai contar detalhes pra gente aqui. Põe ele pra falar. O local já é conhecido por intenso tráfico de drogas e nessa data recebemos uma nova denúncia informando que no local estaria ocorrendo tráfico de drogas e o indivíduo passou inclusive características de vestimenta, o indivíduo estava traficando esse local. Diante disso, deslocamos para o local, já avistamos a certa distância esse indivíduo com essas características e ao perceber, ele já estava ali próximo de um outro indivíduo, talvez ali fazendo o comércio de drogas, e ele percebendo a viatura chegando, ele afastou desse indivíduo, tentou ali furtivamente, tentar afastar-se ali, dispensou algo debaixo de um carro que estava próximo a ele. De imediato procedemos à abordagem, sendo encontrado com ele uma certa quantia de dinheiro, trocada, não é característico aí da venda de drogas, e essa coisa que ela vinha dispensar debaixo do veículo, constatamos ali ser um tubo contendo sete pedras de craque. Este indivíduo é conhecido por envolvimento ali, ele é menor, de ser utilizado ali pelo tráfico de drogas e outros crimes.